Música Boa noite a todos e a todas do Santuário de Lourdes Hoje estou aqui com um representante do jornal TV Web Senhora de Lourdes Voltando àquele assunto da história da nossa padroeira Espalhou-se rapidamente a notícia das aparições de Nossa Senhora a Bernadette Após a missa de domingo, um grupo de crianças movidas pela curiosidade foi até a gruta Os pais de Bernadette, Francisco e Luisa, permitiram que a filha fosse também A mãe pegou a água benta, pois receava que fosse coisa diabólica Chegando à frente da gruta, Bernadette ajoelhou-se e começou a rezar o texto Estava na segunda dezena, quando viu que a Bela Senhora estava ali Pegou o frasco de água benta e as pediu na direção da aparição A senhora sorriu e quanto mais as pedia, mais a senhora sorria Dessa vez, a senhora nada falou No dia 18 de fevereiro, Bernadette foi à gruta acompanhada por um grupo de adultos A Bela Senhora disse a Bernadette que tem a bondade de vir aqui por 15 dias Bernadette respondeu que sim Foi nesse dia que a Bela Senhora disse Não prometo tornar-se feliz nesse mundo Mas no outro Apesar da dificuldade, Bernadette foi fiel à sua promessa de voltar à gruta durante 15 dias Na quarta e na quinta aparição, a Celeste Senhora veio Mas não deixou nenhuma mensagem Bernadette começou a ser muito conhecida e falada pelo povo No sexto dia, uma grande multidão já se acotovelava em frente à gruta Todos queriam presenciar o que realmente acontecia A linda senhora veio e dessa vez dirigiu um olhar de tristeza sobre a multidão E disse a Bernadette É necessário rezar pelos pecadores Em meio a tanta gente, houve alguém que começou a interpretar mal essas aparições Bernadette teve que se apresentar ao padre Pener e depois ao comissário de polícias Que a interrogou com severidade e ameaçou colocá-la na prisão Caso estivesse enganando o povo Por ofício e ser católico, o comissário começou a procurar saber a verdade A família Davidente já estava vivendo uma série de preocupação Sobre a verdade ou não dessas aparições Mas em tudo o que acontecia, Deus estava no comando dos fatos Então, amanhã terá a noite de novena, normal E depois da manhã, terá a noite de novena e coroação da padroeira Então, aguarde até amanhã, uma boa noite Fiquem com Deus Fiquem com Deus